Pagamento auxílio emergencial app Caixa Tem, acessando o auxílio emergencial na poupança social digital pelo celular. Olá, seja bem-vindo! Primeiro, abra o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial em seu celular e selecione a opção Acompanhe sua solicitação. Digite aqui o número do seu CPF. Marque a opção Não sou um robô e clique em Continuar. Marque as imagens e clique em Verificar. Somente para termos certeza que não é outra pessoa tentando acessar os seus dados. Digite o seu nome completo. Sua data de nascimento. Digite o nome da sua mãe. Clique em Continuar. Caso a tela das imagens não apareça, você receberá um código de seis números via SMS no número de celular que usou para cadastrar o aplicativo. Acesse a caixa de mensagens SMS do celular e digite os números aqui. Guarde esse código. Você vai precisar dele novamente. Auxílio emergencial aprovado. Você receberá o pagamento pela poupança social digital Caixa. Pelo link Acessar Caixa Tem, baixe o app pela loja de aplicativos do seu celular, Google Play ou App Store. Clique em Instalar quando encontrar o app da imagem abaixo. Após instalar, abra o aplicativo Caixa Tem e clique em Sou Beneficiário. Digite os números do seu CPF e clique em Continuar. Acesse a caixa de mensagens SMS do celular, digite o código que recebeu e clique em Continuar. Chegou nessa tela? Isso quer dizer que tudo está dando certo. Clique em Continuar para abrir o app Caixa Tem. Agora você precisa acessar o login Caixa. Se você já fez o cadastro no login Caixa, em outros aplicativos, como do FGTS ou da Habitação Caixa, por exemplo, pode usar a mesma senha de acesso. Se você não fez o cadastro ainda, clique em Cadastre-se. Precisamos de algumas informações pessoais. Clique no botão próximo em cada tela. Digite o CPF, o seu nome completo, a data de nascimento e o seu e-mail duas vezes. Chegou a hora de escolher uma senha. Memorize. Ela não pode ter mais do que dois números em sequência, um e dois, ou oito e nove, por exemplo, e nem ser o dia do seu aniversário. Depois, clique em Não sou um robô. Lembra daquele e-mail que você digitou? Vá até ele e procure uma mensagem recebida com o login da Caixa. Clique no link em azul. Link para verificação de e-mail. Se não achar o e-mail, verifique a pasta spam. Pronto! Volte para o aplicativo Caixa Tem. Faça o login informando o seu CPF e a senha que cadastrou para o login Caixa. Agora no Caixa Tem, é preciso que informe o número do seu celular e os números de CEP onde mora. Tudo certo até aqui. O aplicativo vai te levar para a página principal, como na imagem ao lado. É só clicar em Auxílio Emergencial. Nessa tela, clique em Consultar o Auxílio na Poupança Social Digital. Estamos quase acabando. Talvez você precise responder mais algumas perguntas para termos certeza de que está tudo certo. É para a sua segurança. Muita atenção! Aqui as informações não podem estar erradas. Isso pode atrapalhar o cadastro. Então digite com calma. Se você já respondeu as perguntas ou veio direto para essa tela, é só apertar em Receber o código. Verifique a caixa de mensagens do seu celular e digite o novo código. Escolha um nome para o seu dispositivo e digite aqui. Ele te ajudará a lembrar qual celular está cadastrado no login caixa. Pode ser a marca ou o modelo do seu celular, por exemplo. Agora clique em Continuar. Nessa tela, clique em Consultar a minha poupança social digital. Pronto! Você pode consultar saldo, extrato, fazer transferências e pagamentos. Pagamento Auxílio Emergencial APP Caixa Tem.